Olá meu povo, vou mostrar pra vocês como é que nós vivemos na natureza, como é que nós vivemos na roça. Hoje é domingo, mas esse é o dia, eu não fui trabalhar na roça, hoje eu estou em casa, tentando alguma coisa, vou mostrar pra vocês como é que nós vivemos aqui na roça. Aqui é uma galinha com espintas, aqui não é uma granja cheia de pinto sem manhã, eles aqui tem manhã, espintinhos, vou soltar eles pra eles quitar pra comer, aqui tem mais, vou soltar os meus aí, eles vão lá pra onde eu boto comida pra eles. Aqui ó, mais uma casinha, mais espinta aqui com a galinha, eles vão tudo pra lá, daqui a pouco chamam eles pra comer, aqui tem mais pinto que a gente vai pegar aqui. Pega, tem uma famosa aqui dentro dessa casa, tem mais uns pintinhos, eles acham novinho. Olha, a mãe vai chamando, eles vão saindo. Chega pintinho, chega pintinho. Aí ó, vamos saindo que eles vão rolar, saindo aí ó. Agora eles vão lá pra, esses aí não tá comidinho pra eles, que eles não comem milho ainda. Peraí que eu vou pegar um cheirinho pra eles. Eles vão comendo aí ó, esse cheirinho pra eles. Aí ó, pra eu botar comida pra outras ali. Peraí que eu vou pegar um cheirinho aqui, vamos furar aqui, esse que eu soltei ele lá, com milho, eles já tão por aqui chegando, porque elas já tão se reunindo pra ir comer. Peraí que eu vou pegar um cheirinho aqui ó, vou pegar um cheirinho aqui ó, vou pegar um cheirinho aqui ó. Vamos furar ali, aqui é mais vindo na roça. A gente faz um giral, coloca o milho em cima, bota esse cano, mostra aqui ó. Esse cano aqui é pra o rato não subir ó, é embaixo do pé de caju, fica aqui do lado de fora. A gente bota umas garrafas assim, o milho ó. E aí o racunço só pode encorrar o só que tá agarrado. Aqui eu vou colocar milho pra ela aqui. Ó. 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 Aí a gente sai, e elas vão chegando. Aqui é a vida de nós na roda. Elas estão meio cirmadas, que eu boto com medo todo dia. Quem bota sempre é a minha esposa. Elas estão meio com medo. Elas correndo. Quando a minha esposa chegar, elas ficam tudo arrudeadinha. Para comer esse milho acima. Pega. Já está dando briga ali. Aí a gente coloca esse milho. Nessas garrafas. É para não dar um besouro chamado gruguio. Aí a gente vai botar aquilo, pode passar até dois anos aqui. Dois, três anos aqui dentro. Garrafas de refrigerante, garrafas de pedra. Nós juntamos elas, nós não pedimos aqui em perto de uma. Aí quando elas ficam velhas, aí nós faz cimenteira de planta. Faz cimenteira de pinha. Essas garrafas. Muito gostosa de garrafas. É isso, meu irmão. Aqui é vivendo na roça. Vamos dar o galo. O galo do pescoço pelado. Aí lá. Tem mais outro que é a luta quase aqui lá. Tem mais ali. Elas estão por aí. Elas já estão longas. Elas lá por dentro. Elas estão com medo. Você não é eu, eu boto com medo todo dia. Aí. Eu vou mostrar para você aqui. Elas estão com medo de mim. Então funciona, elas estão lá por dentro. Tá pegando lá, né? Tá. Elas estão por aí. Abaixo das espinhas, das mangas. Pronto. Já tem milha aí para elas comer. Bastante por aí. Não pode estar pouco milha não. Senão elas andam muito e a raposa pega. Tem mais por aqui, ó. Olha por ali. Tá vendo? Tá meio ligando ali. Tinha milha aí de ontem. Olha por ali. É isso, meu povo. Isso aqui é a vida na roça. Aqui quando nós quer carne, nós só é pegar um aí, ó. E matar. E comer. Faz uma delícia de um almoço. E é assim que nós vivemos na roça. Pois é isso. Compartilhe, se inscreva e deixe o like. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.